Oi pessoal, outra vez a gente falou Gênesis capítulo 2 versículo 1, eu gosto muito dessa palavra, assim pois foram acabados os céus e a terra, como aquela terra que estava vazia sem forma com trevas pode ser transformada assim, Deus não é ser humano, somente é possível para Deus, a outra vez eu falei sobre uma estudante, se Deus fizer, realmente eu já experimentei esse trabalho várias vezes, o Deus que transformou a terra que estava sem forma e com trevas e vazio, é tão fácil para ele transformar o nosso coração, pessoal não esperem somente que a situação melhore, por mais que você tenha uma situação melhor, mas se você não tiver satisfação no coração, então não adianta nada, então não tentem preencher seu coração vazio com estudo, comprando um carro bom se você comprar um carro bom, você vai se satisfazer por algum tempo, comprar uma casa vai te satisfazer até um certo tempo um bom trabalho, boas roupas, isso vai te satisfazer só por um curto tempo, mas até você expulsar o vazio do seu coração até antes de seu coração ser preenchido por Jesus então, porque o vazio que vai estar preenchendo o seu coração é tão grande que nada desse mundo vai te preencher Gênesis 2, 2 E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizeram, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito Pessoal, é tão boa essa palavra E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra Sabe por que que eu gosto dessa palavra? Está falando, e havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizeram Quem foi que terminou essa obra? Foi Deus Deus pôde terminar toda a sua obra perfeitamente Não há nada que nós podemos terminar perfeitamente Você trabalha esforçadamente pela sua felicidade Até certo ponto você sente que você está feliz Mas quando você passa um certo ponto, você já não sente mais aquela felicidade A minha filha toca piano Às vezes a minha filha me fala assim Pai, tocar piano é tão difícil Quanto mais você toca piano, mais difícil se torna No começo, quando você toca piano Então, todos os dias o piano, de alguma forma, troca A gente troca O jeito que ela toca, muda E também outros sentimentos do piano mudam muito E até o jeito, onde que ela enfatiza a música Então, até certo ponto E aí, a minha filha diz o que para mim? Ah, piano é tão difícil É tão difícil tocar piano E um dia a minha filha me falou Ela falou que ela tocou todos os dias o piano sem descansar Acordando bem cedo de manhã Enquanto os outros estavam dormindo Por um ano, sem descansar, ela tocou direto o piano E ela falou que pensou que depois de um ano O jeito dela tocar piano ia mudar Mas ela tocou assim por um ano, mas não houve mudança No começo, ela estava tocando um pouco melhor Ela sentiu que se eu continuar tocando assim Se eu mudar assim, eu vou ser a melhor pianista do mundo Mas chegando num certo ponto Ela não tinha mais mudança Por mais que ela se esforçasse Por mais que ela fizesse esforçadamente Mas não tinha mudança Pai, eu toquei por um ano, mas não tem mudança Mas se eu não tocar por um dia, muda Todo o meu esforço por um ano não aparece Mas se ela ficar um dia sem tocar, aparece na hora Esse é o limite do homem No começo, parece que vai dar certo para o homem Então, as pessoas que não se esforçam Sabe como elas pensam? É só eu tentar que eu consigo Mas sabe quem sente limitação? Não é a pessoa que não se esforçou Que sente essa limitação A pessoa que tentou esforçadamente É que sente a limitação No começo, quando a pessoa toca o piano Até um certo ponto, ela vai desenvolvendo Mas quando ela chega num certo ponto Ah, esse é o meu limite Por quê? Porque se esforça de todos os jeitos Para sair desse limite Realmente se esforça muito Mas não consegue passar desse limite Até a mesma coisa com correr No começo, tem pessoas que correm 100 metros em 20 segundos Aí logo depois Começa 18 segundos 17 segundos Nossa, eu estou melhorando cada vez mais E agora 12 segundos 11 segundos Ele tenta ao máximo chegar até esse ponto E depois, quanto mais Mesmo que tente muito Não consegue passar disso Por mais que isso esforce Por mais que utilize todos os métodos Pensa de todas as outras formas diferentes Escolhe o tênis mais fino e leve Também até a cueca menor e mais leve E também começa a criar mais capacidade Quer correr por 100 metros Até sem respirar Então por mais que a pessoa tente de todos os métodos Mas quando chega num certo método Não consegue Chega num certo ponto Não consegue passar disso Não só com o piano é assim Não somente assim Com o corredor de curta distância Também é com o corredor de maratona Ele corre, corre, corre Até certo momento Ele pode se desenvolver Mas quando ele chega num certo ponto Ele sente ali sua limitação Ah, esse é o limite Até aí Todo ser humano Todo ser humano tem Que tem coragem Porque ela está mudando Então ela pensa que ela pode fazer bem Ela pensa que ela pode fazer bem E proceder bem Mas vamos pensar Eu comprei um bezerro E de manhã eu levantei esse bezerro Aí no dia seguinte eu levantei de novo E no dia seguinte eu levantei de novo Então vamos supor No começo você conseguir levantar esse bezerro Mas depois ele fica 30, 40 quilos maior E depois 100 quilos E depois 200 quilos E depois 300 quilos E nesse momento você também vai poder levantar o bezerro Nesse momento você sente a limitação Então nós vamos fazer Então a gente tem um Um Uma Um obstáculo A gente pula um dia E essa E essa planta Ela cresce cada dia mais E você vai pulando cada dia Pulando sobre ela Mas quando essa planta Quando essa árvore fica com 200 metros Você vai poder pular essa árvore Não Esse é o limite Quando chega num certo tempo Num certo momento Você já não consegue mais pular sobre essa planta Então a força para você segurar um bezerro É menor Para você carregar um bezerro É menor do que o tamanho desse boi Então assim também as pessoas vão para a igreja E elas pensam que tudo que eu tenho que fazer É orar É cumprir os mandamentos Parece que isso é tudo que elas têm que fazer Nossa, a vida espiritual é legal Olha, a vida espiritual é muito fácil Nossa, por que a vida espiritual sendo tão fácil As pessoas não fazem Todo mundo no começo pensa dessa forma Até um certo ponto elas pensam dessa forma Mas depois ela tenta novamente começar a vida espiritual E assim o ser humano sente a limitação Ah, eu não posso cumprir os mandamentos Ah, eu somente posso pecar Ah, eu não posso se não Eu não posso agradar a Deus Eu sou uma pessoa que posso receber maldição Eu sou uma pessoa que somente posso ser destruída Então para esse tipo de ser humano Qualquer coisa que você colhida com essa pessoa E havendo Deus terminado no dia sétimo A sua obra que fizera Descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito Então a gente não consegue chegar nesse nível Deus, mas Deus acabou tudo Deus terminou tudo De toda a sua obra que tinha feito O ser humano não consegue chegar nesse nível O ser humano não tem como chegar nesse nível Somente Deus pode chegar nesse nível Somente Deus pode terminar tudo perfeitamente O que nós podemos terminar perfeitamente? Nós podemos cumprir os dez mandamentos perfeitamente? Nós podemos cumprir todas as leis perfeitamente? Nós podemos agradar a Deus? Eu dirijo às vezes Eu sou um pastor E eu me esforço para cumprir as leis de tráfico Mas eu consigo cumprir até um certo ponto Mas até um certo tempo Até uma certa extensão eu consigo cumprir Mas eu cumpro perfeitamente? Não, eu não consigo Eu estou correndo Aí de repente Às vezes eu passo do limite de velocidade Tem vezes que o meu erro Sendo meu erro ou não Eu cometo o erro É porque eu não sei todas as leis de tráfego Se o policial me visse Me visse Se ele me seguisse todos os dias Com certeza Porque eu transgredi muitas leis Então eu não poderia dirigir Eu não tenho dirigido Eu não tenho tomado uma multa ultimamente Mas não porque eu dirigi corretamente Mas é porque foi uma sorte Então eu passei o limite de velocidade Mas o policial não viu Não somente com as leis de tráfego Mas como um marido Eu sou um marido O quão perfeito eu sou de marido Para minha esposa O quão perfeito pai eu sou Para os meus filhos O quão perfeito pastor eu sou Para os irmãos da igreja Quão esforçadamente eu estou pregando O evangelho para as pessoas Quando eu parti desse mundo E perfeita e exatamente Eu acabei a minha vida Como um perfeito pregador Eu fiz tudo perfeitamente Como um marido Para minha esposa Agora eu estou morrendo Mas eu não tive falta nenhuma Para os meus filhos Como pastor Em nenhuma parte Eu fui perfeito Não existe nada que eu possa dizer Que eu fui perfeito Então ir para a minha pessoa É a mesma coisa para a minha pessoa A minha pessoa não consegue ser perfeita Então Deus fez o ser humano assim Porque o ser humano Não quer confiar em outro ser humano Não é fácil acreditar em Deus Como é fácil acreditar no homem Mas sabe quando a gente Podemos acreditar em Deus Quando não temos outro objeto Para acreditar A gente sabe que não existe Nenhuma pessoa Para confiar nesse mundo Então porque não é fácil Confiar na outra pessoa Nesse mundo Então a gente A gente inclina Nosso coração Para confiar em nós mesmos E as pessoas Elas acreditando em si mesmas Elas estão satisfeitas com isso Então quem é a pessoa Que se satisfaz Em acreditar em si mesma? É a pessoa que não se conhece exatamente Quando você não conhecer A sua pessoa exatamente Então quando você deixa A sua vida Você não confia na sua pessoa Mas porque nós somos seres humanos Então se a gente conhecer Exatamente a nossa pessoa Eu não vou poder confiar Na outra pessoa E também não vou poder confiar Em mim mesmo Realmente o trabalho Que eu estou fazendo Eu posso confiar? Em 1983 Eu fiz a prova Para tirar carteira de motorista E eu consegui E até agora Por mais de 20 anos Eu estou dirigindo Já passou 20 anos Então quando eu tirei A carteira de motorista Naquele tempo Eu vi Um jovem homem Tirando a carteira de motorista Naquele tempo E quando a gente faz Prova lá Lá no lugar Tem um computador ali E quando você Faz toda a rota Que tem que fazer O computador Vai calcular A sua pontuação E com o cálculo Dessa pontuação Se você passar No teste Então A luz verde Vai ser acesa Mas se você Não conseguir chegar Na pontuação Uma luz Vermelha Vai ser acesa Então o jovem Depois que ele Fez toda a rota Ele saiu do carro Correndo E olhou para o céu E olhou para o teto E lá no teto Tinha uma luz Azul Uma luz verde E ele ficou Tão feliz Que Ele ficou correndo Para lá e para cá Eu ainda me lembro Claramente Disse Todo mundo Quando tirou A sua carteira De motorista Deve ter ficado Feliz Deve ter ficado Muito feliz Mas as pessoas Não sabem Eu vou tirar Essa carteira De motorista E depois Eu vou para a prisão Por causa De um acidente De carro Que eu vou causar Ou eu vou matar Uma pessoa Com essa carteira De motorista Ou se não Eu vou causar Um acidente E eu vou acabar Morrendo Com essa carteira De motorista Eu vou quebrar Uma perna Por causa Dessa Por causa Dessa carteira De motorista Eu vou viver Com uma pessoa Inválida A vida inteira Então Há muitas pessoas Que passam Por essas infelicidades Depois que tiram A carteira De motorista Então não existe Ninguém Que pense Profundamente Sobre isso Quando tira A carteira De motorista Simplesmente Fica feliz Quando tira A carteira De motorista Porque Só pensa Em um lado Se nós Pensarmos Na nossa vida Dessa forma Eu acabo Perdendo A confiança Em mim Mesmo Eu posso Descobrir Nossa Como eu Vou chegar Eu nunca Vou chegar No ponto Que eu quero Através desse trabalho Então a Bíblia Fala Que Deus Terminou Toda a sua obra No sétimo dia No capítulo 2 Versículo 3 Ele falou Deus Está escrito E abençoou Deus Por que Deus Abençoou O dia sétimo Ele está falando Por que Ele está falando O motivo Porque Porque Ele descansou De toda A obra Que como Criador Fizera Porque Deus Acabou A criação Naquele dia Deus Abençoou Então O trabalho Que Deus Está fazendo E você Tem que terminar Para ser Abençoado Não tem Como Ele Abençoar Um trabalho Que ainda Está em Progresso Tem que Acabar Tudo Para que Ele Possa Abençoar Eu Ainda Me encontro Com muitos Cristãos Independente De ser Pastor Ou Ancião Ou Qualquer Pessoa Que seja Nenhuma Pessoa Que seja Eu vi Satisfeita Na sua Vida Espiritual Não Existe Ninguém Que esteja Satisfeito Com a sua Vida Espiritual Isso É uma Regra Muito Simples Nesse Mundo Tem Muitas Pessoas Que vieram E foram Mas Não Existe Ninguém Que tenha Se satisfeito 100% Sobre A sua Vida Não Existe Ninguém Que possa Se sentar Nessa Mesma Posição De Deus Eu Acabei Perfeitamente Todo o Trabalho De Deus Então Nós Falamos Sobre A palavra De João Capítulo 19 A outra Vez Jesus Cristo Em João Capítulo 19 Ele Falou Está Consumado Por que A Bíblia Está Falando Sobre Essa Palavra Está Consumado Por que Jesus Cristo Ele Falou Está Consumado O que Tem a Ver Jesus Falar Que Está Consumado Conosco Jesus Cristo Já Consumou Tudo Eu Também Terminei Todo O Trabalho Que Eu Tinha Que Fazer Então Jesus E Eu Não Tenho Nada A ver Então Jesus Cristo Ele Fez Todo Seu Trabalho E Se Eu Também Cumprir Toda A Minha Vida Espiritual Então Que Significado Essa Palavra De Jesus Está Consumado Vai A ver Então Essas Palavras Está Consumado Quando Essa Palavra Tem a Ver Comigo Quando Eu Tentando De Toda Minha Força Não Consegui Fazer Por Mais Que Tente Cumprir Os Mandamentos Eu Não Consigo Por Mais Que Tente Ser Obediente A Palavra De Deus Eu Não Consigo Quando Eu Não Consigo Chegar Nesse Nível Quando Eu Não Consigo Chegar Nesse Nível Que Agrada Deus Então O Que Eu Sinto Nesse Momento Eu Me Esforço Para Chegar Nesse Nível Eu Me Esforço Para Tocar Piano Eu Corro Zelosamente Eu Parece Que Esforçadamente Estou Estudando Até Um Certo Ponto Parece Que Está Dando Tudo Certo Mas Quando Eu Chego Num Certo Limite Num Certo Nível Ah Eu Não Consigo Mais Fazer Então Eu Acabo Percebendo Que Aqui É O Meu Limite Então Eu Não Consigo Subir Nesse Nível Que Eu Não Consigo Subir Esse Nível Que Eu Estou Parado Então Sua Posição Está Parada E Você Não Consegue Dar Mais Um Passo Ah Ele Chegou Nesse Nesse Nessa Posição Que Está Consumado Eu Não Posso Chegar Nessa Posição Então Eu Tenho Que Esse Nível Que Ele Alcançou Eu Tenho Que Tornar Meu Mas Muitas Pessoas Hoje em Dia Não Inclina Seu Ouvido Para A Palavra Está Consumado Por Que Não Inclina Seu Ouvido Para Esse Lado Porque Eles Estão Tentando Fazer Alguma Essa Palavra Que Diz Está Consumado Não Tem Significado Para Mim Tá Você Cumpriu Tudo Antes De Mim Então Eu Estar Nas Suas Mãos Não Nas Minhas Mas A Pessoa Que Tenta Fazer Não Tem Nada A ver Com Essa Palavra Está Consumado Eu Tento Cumprir Os Mandamentos Eu Tento Agradar Deus Mas Eu Chego No Meu Limite Ah Esse É O Meu Limite Ah Eu Não Posso Progredir Nisso Então Quando Ele Chegou Nesse Nível Então No Meu Coração Eu Vou Anseiar Por Essa Posição Então No Meu Coração Eu Vou Tentar Chegar Nesse Nível Que Está Tudo Consumado Porque Eu Não Consigo Fazer Sozinha Assim Porque Eu Não Tenho Comida Eu Anseio Por Aquela Pessoa Que Tem Comida Porque Eu Não Sei Nadar Eu Me Afogando Nessa Praia Eu Anseio Por Uma Pessoa Com Barco Porque Eu Somente Posso Morrer Eu Anseio Por Um Médico É A Mesma Coisa O Motivo Das Pessoas Não Conseguirem Ter Vida Espiritual Hoje Escutam A Palavra Que Jesus Cristo Já Acabou Tudo Mais Audientes Que Significado Essa Palavra Traz Para Você Essa Palavra Não Está Podendo Puxar Fortemente Não É Porque Você Acredita Nesse Pensamento Insensato De satanás Se Eu Quiser Conseguir Eu Vou Conseguir Fazer Mas Por Mais Se Esforço Tente Mas Você Vai Perceber Que Você Não Vai Conseguir Chegar Nesse Nível Então Você Vai Anseiar Por Essa Palavra Está Consumado Você Vai Querer Tomar Essa Palavra Como Sua Então As Pessoas Que Pensam Que Elas Podem Tentar Fazer Alguma Coisa Por Mais Que Na Palavra Que Diga Para Eles Está Consumado Elas Não Ligam Para Essa Palavra O Senhor Chamou As Pessoas As Quais Ela Chamou E As Que Ela Chamou Ela Justificou E As Que Ela Justificou Ela Glorificou Então A Minha Pessoa Não Tem Esperança Mas Porque Eu Tenho Esperança Em Deus Ah Deus Me Chamou Ah Deus Me Justificou Ah Deus Me Glorificou Agora Não Tenho Mais Esperança Em Mim Mas Esse Deus É Que Se Torna Na Minha Esperança A Minha Esperança Não É Mais Na Minha Pessoa Mas É Em Deus É Tão Gratificante Essa Graça De Deus Que Eu Não Tenho Como Expressar Em Palavras Eu Agradeço Ao Deus Que Me Deu Essa Limitação Porque Eu Sinto Essa Minha Limitação Agora Dependo De Deus Sou um Ser Humano Que Não Posso Fazer Nada Vocês Não Estão Sendo Enganados Agora Também Você Não Está Sendo Enganado Que Se Você Quiser Cumprir Os Mandamentos Você Vai Conseguir Cumprir Você Não Está Sendo Enganado De Que Se Você Fizer Bem Vai Dar Tudo Certo Se A gente Dê O Nosso Coração Para Querer Servir A Deus Então A Gente Vai Chegar A Limitação E Quando A Chegar Na Limitação Que Tipo De Pessoa A Gente Vai Se Tornar A Gente Vai Se Tornar Uma Pessoa Que Realmente Anseia Por Deus E Vocês Vão Se Tornar Uma Pessoa Que Vão Aceitar Deus Até Até Próxima Eu Vou Falar Mais Até Lá Até Logo Muito Obrigada